Michel Foucault, um grande filósofo francês, dizia que saber é poder. Nesse sentido, como em uma sociedade democrática, os espaços de poder utilizados como ferramentas para a formação de mentes pensantes podem segregar e restringir o acesso ao conhecimento de parcela da população que a compõe? No Brasil, o cerne das distorções econômicas e da desigualdade racial está vinculado ao período escravocrata, cenário que contribuiu para que o país atingisse o percentual de maior importador de corpos negros e configurasse a autoria no maior crime da humanidade, o chamado tráfico negreiro. O Estado brasileiro promoveu a desigualdade racial, inclusive através do seu aparato legislativo. A Constituição de 1824 disciplinava o direito à educação primária gratuita a todos os cidadãos, com exceção dos escravizados. Não bastante, o segundo ato oficial da Lei Complementar à Constituição de 1824 determinou que os negros não poderiam frequentar as escolas, visto que eram considerados doentes de moléstia grave e contagiosa. Foi com o avanço do capitalismo na relação socioeconômica brasileira que o trabalho serviu, tornou-se ineficiente para o desenvolvimento do país. Nesse sentido, a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, culminou na abolição da escravidão. Iniciou-se um projeto de modernização conservadora na tentativa de branqueamento da sociedade na medida em que os imigrantes europeus passaram a habitar as terras brasileiras. Os negros libertes não obtiveram a cidadania plena e, tampouco, foram alfabetizados, o que dificultou o ingresso na sociedade como homens livres e tornou impossível a inserção no mercado de trabalho. Essa desagregação não possibilitou incentivos de transição do sistema escravista para o de trabalho livre, fazendo com que os antigos senhores de engenho, o clérigo e o próprio Estado se esquivassem da responsabilidade pela subsistência dos libertes. Diante do contexto no qual o Brasil fundou suas raízes e que emergem nos dias atuais, as ações afirmativas de políticas públicas de cotas raciais no ensino superior público objetivam neutralizar os efeitos discriminatórios em um viés positivo, visando proporcionar oportunidades iguais para um determinado grupo étnico que, por razões históricas, ainda pairam sobre os resquícios assolados pelo passado. O Conselho de Direitos Humanos da ONU constatou a existência do chamado racismo institucional existente no Brasil. Na concepção institucional, racismo conceitua-se no comportamento da coletividade resultante do funcionamento das instituições que operam promovendo desvantagens motivadas pela raça tanto direta quanto indiretamente. Pode-se exemplificar a ausência de indivíduos negros compondo o núcleo das instituições públicas, tais como o Legislativo, Judiciário, Ministério Público, entre outros. Bem como instituições privadas, observa-se o mesmo padrão seguido na diretoria das empresas. A dimensão subjetiva do racismo opera também no campo midiático. Os programas de telenovelas brasileiras são considerados um fenômeno cultural no país, onde tornou-se comum os papéis constantes de negros estigmatizados e estereotipados por uma condição de miseráveis nas cenas, ratificando ainda mais a naturalização da desigualdade que predomina. No que se refere à educação, a presença minoritária de indivíduos negros em cursos considerados de ponta das universidades retrata a discrepância racial. Segundo dados do IBGE, em 2015, somente 12% da população negra possui um ensino superior, além da constatação de que a cada três desempregados brasileiros, dois são negros. O Estado brasileiro reconheceu a ocorrência do racismo institucional por meio da adoção do Programa de Combate ao Racismo Institucional, objetivando apoiar o setor público para reduzir as iniquidades em saúde e como projeto incorporador de linhas de medidas, tem-se o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, funcionando como colegiado composto por membros do governo e sociedade civil, predominantemente de pessoas negras, com a finalidade de atribuir políticas que auxiliem na promoção da igualdade racial no âmbito nacional. Em 2001, o Brasil assinou a Declaração de Durban em conferência promovida pela Organização das Nações Unidas, comprometendo-se a combater o racismo. Nesse passo, em 2003, a Lei Estadual nº 4.151 disciplinou as questões necessárias para a concretização das ações afirmativas relativas à raça, ao estabelecer cotas para pretos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E com o passar dos anos, o ideal foi disseminado pelo restante do país. A Universidade de Brasília, o NB, foi palco de um episódio que promoveu diversos debates acerca da legitimidade das cotas faciais, quando, após o devido processo seletivo, apenas um de dois irmãos gêmeos univitelinos conseguiu ser aceito pela comissão avaliadora da universidade, enquanto o outro foi recusado. A argüição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada em 2009, questionou os atos administrativos da referida instituição, alegando que as cotas violariam os preceitos constitucionais, dentre eles o da dignidade da pessoa humana, o repúdio ao racismo e o da igualdade. Assim, o STF, por unanimidade dos votos, julgou em procedente o pedido vinculado na ADPF 186, recomendando a igualdade tanto formal quanto material. Em 2012, a Lei nº 2.711 foi sancionada e tornou obrigatória a destinação de 50% das vagas nas instituições de ensino superior, vinculadas ao Ministério da Educação, e as instituições federais de ensino técnico de nível médio para estudantes advindos de escolas públicas e subdividindo-as para pretos, pardos e indígenas. No entanto, a reserva de vagas exige que o estudante tenha conhecimentos básicos de acordo com o processo seletivo de cada instituição. De acordo com o princípio da isonomia, deve-se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Os beneficiados das cotas no Brasil são as pessoas potencialmente vítimas de discriminação racial que reúnem características associadas ao traço negro segundo o critério de autodeclaração do IBGE. Cabe ao Estado adotar as medidas para compensar as desigualdades que as desvantagens sociais implicam. A falta de ações afirmativas nesse contexto convencial seria uma negação à garantia constitucional da dignidade da pessoa humana. Segundo dados estatísticos, no ano de 2000, a composição de pessoas brancas nas universidades brasileiras resultava no percentual de 98%, quadro que reflete a desigualdade. Um país não pode se desenvolver de forma justa se estiver excluindo 54% da população que vive nele. Entende-se as cotas sociais como medidas paliativas e não definitivas. O debate acerca dessa questão deveria ser de como possibilitar a sua efetividade e eficácia. No corrente ano de 2019, houve um projeto de lei que objetivou extinguir a reserva de vagas nas universidades do Rio de Janeiro, mesmo após 15 anos desde a primeira implementação no Estado. Apesar de ter sido contestado pelo Ministério Público Federal, as tentativas de abolir as cotas ainda persistem. Contudo, para se pensar em democracia, é preciso primeiramente aplicar a igualdade a todos os cidadãos, tanto a formal quanto material. E as políticas focalizadas em incentivos das minorias são a busca pela concretização do princípio da isonomia.